Música 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 Como se voa? Daquele piso. Tô do topete revoltado mais uma vez Vou voar do treinizado Já adorei, me demorei E tá em cara outra vez Tá lento Vou me pular no meu aviso Que importa, que esfora Que não importa o ar Faz o que ele importa, mais pode botar Bota no três camas, não anda bonito O seu da sete velho é o ar Mas se virosa, se tá assassina Que a futeira me desfrega, no dá-do-lá Cora de bota e diz pobre Que a cojada ou a cada de opa Tá descontrolado mais uma vez Tá faltando a perigua derruba Tá descontrolado mais uma vez Tá descontrolado mais uma vez Tá faltando a perigua derruba Tá dando igual a bei, pra ligar Muleque tá freirando com animar Lá lá, lê 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 lá lá, lê 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 lá, lê lê lá, lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 lê, é o momento chapa que eu entendi. Segura, segura, DJ, o grupo vem quando alguém não chora, bando lá e chega, nós dá pra vós, quer entendi. Não vai te encontrar, bora, eu vou tomar o antoary, eu não ia tem certeza, chora. Lá, tablet, o Que chora novinha, ô novinha, novinha E não guia mais seiscentas, na volta natural Quando ela chega mais a vovó, que é incêndio E não aguia mais pra fora, eu vou pular o meu banho E por que o malvinha é louco? Sabe o porquê? Quando ela chega, ela já tá boa, gente, gente Pega um pouquinho da vovó, que é incêndio E não aguia mais pra fora, eu vou pular o aquário É de fulminha, é forte na presente Chora, chora, novinha, chora Bandida, bandida, eu ataquei o banho Bandida, eu ataquei o banho E não aguia mais pra fora, eu vou pular o meu banho E não aguia mais pra fora, eu vou pular o meu banho Muitas maldades, mano Pra ela, é melhor Que chora, é o que eu vou pular o mar de um menino Que chora, é o que eu vou pular o meu banho E ser e eu vou pular o meu banho Que chora, é o que eu vou pular o meu banho Que chora, é o que eu vou pular o meu banho E não aguia mais pra fora, eu vou pular o meu banho Então vem mulher, então o rolete está da fé O dinheiro e o cê é aventura rico Então vem mulher Valeu O dinheiro e o cê é aventura rico Então vem mulher, então o rolete está da fé O dinheiro e o cê é aventura rico O paixão que tem que estar faltando E eu boto um boladão Quem tem três em Jesus Cristo bate na palma da mão Sabe por quê? A noite é light fila Por como faz a vida De longe eu avisei e ganhei Falei isso